E só tem duas opções Quanto cê vai escolher pra morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Duas opções você tem na mão Só que realmente meu Manu Hoje você foi vacilão Ganhou no hipopá Pediu pra eu começar Eu vou te matar porque tá de vacilação Bagulho é doido, eu tô rimando Tô improvisando O tempo do bicho eu tô acertando Na sua mente eu tô entrando E o vírus novo você tá detectando Cê não entendeu que eu te matei Bagulho é doido, agora vira por isso que eu te virei Cê não entendeu Mas você perdeu o tempo, por isso não sai impune Vai tentar infectar o meu sistema, tá imune Entendeu? Essa aqui é a sessão meu amigo E eu chego rimando, agora mando um improviso Você falou que eu tava de vacilação Só que o machado rima, mano Eu sempre tenho razão Você é fraco por isso Eu te enterro no chão Não tô de vacilação Vacilação, eu só mato Vacilão, entendeu? Essa daqui que eu x a questão E eu tô provando que eu te corto pela raiz É isso mesmo, cê tá por um trix Você achou que ganhou, tava perdido na matriz Tô por um trix, você tá ferrado Cê não entendeu, cê também errou o tempo Por isso que eu mostro que você pra mim é fraco É machado, eu te corto, te transformo em um monumento Na disciplina, transforma em um monumento Machado é o meu prima, entendeu? Essa aqui é a sessão meu amigo Fazendo freestyle agora você corre perigo Eu não corro perigo Pois já me acostumei E logo com você, agora eu trombei Só que eu sou um cara aterrorizador Você trombou comigo, cê arrumou, foi caô Não arrumei caô Sem lorota, tá entendendo? Seu freestyle foi uma bosta Mas tudo bem, essa daqui que é levada Cê não é aterrorizador Aterrorizador é só barata Calma que você pra mim é um cara burro Bosta transformada em adubo Plantão baseado, eu fumei Minha mente deu tipo um distúrbio Matando um MC que não tem conteúdo Somente meu, desculpa o vacilão Agora cê tá de vacilação Mano, o namorado enterrou você no chão Fumou tanta maconha que esqueceu de fazer a boa improvisação Valeu pra cartelha Isso é Freestyling Não é brincadeira Nunca foi, nunca será Mas se lança pode brincar Vamos lá Quem começou foi o Toninho Que acha que o Toninho levantou de uma foto de barulho O machado que acha que o machado levantou de uma foto de barulho E quem não levantava eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O beat bem, agora eu sigo tranquilo O machado chega fazendo bom improviso Rima, agora cê toma Eu te trago fogo igual Deus, tacou em Sodoma Por isso daqui cê some, pois não soma Eu sigo tranquilo, vê se surpreende O machado agora vai entrando na sua mente Já que cê falou de vírus na instrumental Meu freestyle hoje corrói até teu nervo central Mas eu vou consumir o teu lobo frontal Esse cara aqui não bate de frente, é um animal Representando de BH até portal Minha rima é fortaleza, cê não é monumental E pode crer, pode representar aonde cê quiser Não importa, eu tô firmão, pois sou muralha de fé Entendeu que agora vou Cê foi o mané, vídeo rima boa, toma Tipo picudão de fé Hoje eu te mostro que eu passo freestyle Eu até encaixo nesse beat Cê me entendeu, né meu mano, que eu rimo agora Cê tá de chatice, vídeo rima boa Eu rajo desse jeito Quando você manda aí, eu mando do meu jeito Tudo bem, essa aqui que é disciplina Pra sua muralha de fé Eu sou a queda da bastilha, então Sigo tranquilo, fazendo freestyle bom Cê não mantém um tom Rima do mano, sabe que eu tenho um jão Até que o beat tinha acabado Ia ser melhor do que escutar esse seu verso mal formado Cê não entendeu que eu tô ligeiro Bagulho é muito doido e hoje cê vai voar certeiro Na moral, um freestyle eu te dou um murro Tá ligado mano, que minha rima é um sussurro Minha rima não teve má formação Trouxe informação, cê não entendeu porque Não tenho estudo Colégio Alves vai dar um murro Cê tá fudido e eu me esquivei Eu acertei sua cara quando olhei Do nada você sangrou Por isso que agora eu te macho meu picanho já Mas tudo bem você se esquivou e eu vou além Falou que o machado sangrou não desviei também Mas eu sigo tranquilo, freestyle é que cê é um nerd Você que mostrou e nem viu da onde veio o jet Só que tá tranquilo, é que eu sou besouro Cê não entendeu que eu acertei no voce É um golpe, cê caiu morto Entendeu que foi tipo no pescoço Nenhum ponto letal aonde voce Não ia respirar de novo Barulho pra batalha Aê família, vamo lá Primeiramente, vamos fazer a batalha Aê família, na moral Quem começou foi o machado O machado é esquerdo e levou a escala de mão Falta o barulho Incidentemente, quem terminou foi o torninho Que acha o torninho e levou a escala de mão Falta o barulho Só a mão pra machado Aê família, só lembrando aqui Mas se ele tá feita na casa Tá ligado, geral, precisar de atenção, mano A câmera viagem 14, Lau Vamo pra machado Salve de palmas pra todinho E aí, barulho, na moral